Gustavo Gela, diretor do Instituto Metapsíquia Internacional de Topaz Mito-Larvidência Sessão de 14 de setembro de 1921, às 21h Em Vassol, na casa do príncipe Lumbu Mirinski Ata segundo as minhas anotações pessoais, melhoramente após a sessão e segundo as anotações do senhor grave, presidente da Sociedade Polonesa de Estudo Psíquico A sala que nos foi disponibilizada pelo príncipe Stefan Lumbu É uma sala de 6 metros de comprimento por 4 de largura no piso térreo Em uma extremidade da sala há uma janela dupla, hermeticamente fechada, ao lado, à direita e à esquerda existem duas portas duplas Fechadas com chave e trinco Não há armário algum no quarto, na extremidade de aposta da janela, no fundo da sala havia uma jaula onde poderiam ser trancados O médio ou os objetos que deveriam ser movidos pelados por telecinesia Essa jaula tinha apenas uma porta lateral Dentro havia uma pesada cadeira estofada com crina e forrada de couro A mesa de experimentadores está posicionada a mais ou menos um metro e meio da jaula Os experimentadores são colocados na seguinte ordem O médio Jean Guzik, de costas para a janela Vigia à esquerda, Dr. Gell Vigia à direita, Sr. D. Gelsky Entre Gell e Gelsky, Srs. Ossowick Lebedzinski Príncipe Lubominski E grave é que todos os representantes estão de maldados Cada um dos vigilantes segura a mão do médio que está mais próxima e mobiliza sua perna Escuridão Guzik não faz um só movimento Seu estado físico e moral é excelente Ele adormece imediatamente Cinco minutos Muito em breve, os experimentadores têm a impressão de uma presença estranha por trás do médio Barulho de paz são ouvidos ao redor do círculo De repente aparecem luzes, elas são numerosos e divergentes Vejo até quatro Vejo até quatro ao mesmo tempo, muito distante de uma da outra Um par de luzes do tamanho de vagalumes aproximam de Gelsky Muito rapidamente vemos formar-se um rosto ao lado dele Iluminado pelo par de luzes Ouve-se murmurar em polonês Zimunt Sigismundo O fenômeno desaparece, mas as luzes persistem Eles vêm para o meu lado Então vejo um rosto humano admiravelmente bem formado É o rosto e uma mulher De olhos vivos, um véu envolve a cabeça e cobre o crânio e o queixo Essa aparição dura de quatro a cinco segundos Logo após sinto que alguém me beija na face e na testa Ou ouço palavras em polonês que não entendo A entidade passa atrás de mim E repentinamente após fortemente meus ombros com as duas mãos ao mesmo tempo Sinto-me muito satisfeito Porque o fenômeno tal como eu observei Não poderia ser produzido de forma fraudulenta pelo meio Teria exigido a presença de um cúmplice para fazer o papel de fantasma E sobre este ponto estou perfeitamente tranquilo Eu expresso meu contentamento em voz alta Então a entidade volta-se para Gelsky Fala longamente em polonês Parece que diz Eu sou o Sigismundo Está tudo bem, contem comigo Contem comigo Vou pegar uma cadeira, colocá-la sobre a mesa e me sentar em cima Um momento depois houve-se um grande movimento na jaula Situada atrás do mede A porta abre-se com estrépito Aí tem a impressão de que uma cadeira passa por cima da minha cabeça E vai pousar suavemente na mesa, dentro do círculo E melhor também de ver se é uma coluna esbraquiçada Vagamente luminosa, colocada sobre a cadeira Na parte alta desta coluna Destinguem-se as duas luzes emparelhadas Na mesma altura onde poderia estar A cabeça de um homem sentado na cadeira O mede após acendemos a luz A cadeira está em cima da mesa É a mesma cadeira que estava dentro da jaula A ação telecinética foi das mais notáveis A cadeira muito pesada de distância Estava cerca de 2 metros do médio A porta da jaula era lateral esquerda Por conseguinte para o meio lado Portanto o fenômeno foi complicadíssimo A abertura da porta da jaula Saída da cadeira Transporte dela por cima de nós Sem nos tocar na cabeça ou nas mãos E colocado sobre a mesa em plena escuridão É absolutamente possível que esta ação telecinética Seja o resultado de uma ação fraudulenta do médio Aliás, ele não fez o menor movimento E sua mão esquerda não se separou da minha Eis aqui uma comparação A ata de uma das sessões do Instituto Metopsi Sessão de 26 de maio de 1923 A 20 e 30 no grande salão do IMI Experimentadores Experimentadores O professor Santo Líquido Vigilante do lado esquerdo O senhorita Ravena Vigilante da direita O doutor Stephen Chauvet O senhor Huck A senhora veio O doutor Guedes No que se referia A precauções tomadas Vê o ditame coletivo Houve dois intervalos na sessão Para descanso O médio estava muito mal de saúde Uma bronquite severa o deixou muito fraco Ele teve vários ataques de febre Está muito anêmico Além disso, o estado moral não é bom Ele está entediado E tem saudade de seus pais Primeira parte Guse que demora cerca de 20 minutos Para adormecer O trânsito finalmente começa Alguns estremendos Percorrem suas mãos e pernas Que estão firmemente presas De repente O senhor Ravena Percebe múltiplos contatos No braço esquerdo Nas costas Depois no lado esquerdo Ele percebe algo volumoso Tentando entrar no bolso No bolso do seu paletó Compara essa sensação Como que seria produzida Pelo focinho de um paletó O cachorro Mas tarde todos os presentes Houve um ruído de passos fortes Com perfeita clareza Lentos Apoiados ao redor do círculo Uma mesa retangular Estava à esquerda Estava à esquerda da mesa Foi arrastada para a mesa E está entre ela e a parede Após meia hora de descanso A sessão é Retomada Nas mesmas condições Dali a mais ou menos Dez minutos Duas linhas luz Duas lindas luz Aparecem Elas divergem Elas dirigem-se Primeiro para o professor Santo Lípido Depois para o senhor Ouve-se a mesa Sendo arrastada A evidente comprovação De que os fenômenes São sempre da mesma essência Estamos portanto No direito de formular Conclusões Sobre o conjunto De nossas observações Sobre a mediunidade Do senhor Guzzi Jean Guzzi Não posso pensar Em publicar as atas Em extensos De todas as sessões Esse seria Ao mesmo tempo Inútil e cansativo A mediunidade guzica Apresenta a particularidade De ser muito variada De ser muito pouco variada Seu rendimento É muito irregular E isso é infinitamente precioso Mas raramente é sinalizada Com fenômenos inesperados Apresentarei portanto Um estudo sintético Intercalado nele Intercalando nele Fragmentos de atas Analísticas Que é a meu versão De particular interesse Irei fazer a exposição Da seguinte ordem Primeiro Os fenômenos luminosos As manifestações visíveis E o fenômeno de voz direta Manifestações Todas geralmente relacionadas Com Guzzi Segundo Os movimentos de objetos Sem contato Terceiro Os tocamentos As impressões Escrito direto Fenômenos luminosos Materiales visíveis E voz direta Os fenômenos luminosos Produzidos por Guzzi Não tem a intensidade Ou a variedade Daqueles que verificamos Com Guzzi Mas são notavelmente Regulares Quando o médio está bem De saúde E sua manifestação Podem ser graduadas De seguinte forma Mas saúde Fadiga Exaustão Estado moral Defeito Simples fenômenos De tocamentos E contato Saúde média Saúde média Materializações invisíveis E pequenos movimentos Boa condição física E moral Luzes Materializações visíveis E voz direta Grande deslocamento Esse aqui O esquema habitual Das manifestações luminosas As luzes Geralmente são formadas Ao lado do médio Na maioria das vezes Por trás dele Parece que o foco Da condensação Ou emanação É toposmática Que está quase sempre A uma curta distância Atrás dele Ou às vezes Em seus lados As luzes Aparecem bruscamente O ponto luminoso Da espessura e luminosidade Dos vagalumes E desaparecem Da mesma forma Eles geralmente Estão emparelhados A distância Os dois pontos luminosos Parecem formar um sol Mas de perto Vemos que eles Estão perfeitamente separados Essas luzes Mundo de lugar Rapidamente Elas vão Oscilam Sob e descem Elas se aproximam De qualquer um Dos presentes A sua cabecinha Então este experimentador E os imediatos E às vezes Todos os experimentadores Vêm Um rosto Mais ou menos Bem formado As duas luzes Então Parece ser Dois pontos brilhantes Colocados Um sobre o lábio superior Outro sobre o lábio inferior Em outros casos As luzes alargam-se Por assim dizer Aproximando-se De um dos presentes E vê-se Uma nebulosidade Do tamanho Aproximado De um rosto humano Os experimentadores Mais imediatos Vêm um rosto luminoso Quando a manifestação É fraca As luzes afastam-se Gradualmente do médio Quando é forte Elas se afastam muito dele Dão uma volta Ao redor do círculo Etc As luzes exalam Um leve ou do de ozônio Na maioria das vezes A manifestação de voz direta Vai ligada Ao fenômeno luminoso Vê se a entidade Abre a boca Marcada pelos pontos Luminosos Dos dois Lábios E ouvem-se palavras Penosamente pronunciadas A voz é muito diferente A normal E muito especial Parece ligada A um certo movimento Vibratório do ar Nos lábios E produzido por aspiração Mais do que por expiração Não possui o caráter Da voz laríngea Muitas vezes acontece Que não é claro O suficiente para compreendê-la Mas em certos casos Compreendem-se perfeitamente As luzes iluminam Apenas os rostos Muitas vezes Aparece na ponta dos dedos Que são claramente Vizidos por esse motivo Já disse Que as luzes aparecem Desaparecem bruscamente No entanto Existem exceções Acontece que Os lábios luminosos Após beijarem A testa ou o rosto De um dos circunstantes Depositam no ponto De contato Uma como que Secreção luminosa Por si mesmo Que parece luminosa Por vários segundos Aqui a título de exemplo Alguns trechos Das atas Peça ao leitor Que desculpe A extensão Dessas observações Elas são necessárias Para fins documentais Sessão em 13 de setembro 1921 Às 17 horas Em Vassoba No consulado Da Dinamarca Um antigo hotel Com quatro Com quartos Muito amplos Eu vejo A mão direita Do médio A perna do mesmo Lado do médio Um oficial Colonês Cujo nome Não anotei Vejo A mão e perna esquerdas Outros presentes Senhores Do Borg De Bozas Ossoic Príncipe Lubol Minsky E Dejelski O médio Demora para adormecer Um quarto de hora De repente Vejo a sua esquerda Uma coluna Vagamente luminosa A altura de um homem O extremo Superior Tem forma De bola Do tamanho De uma cabeça Humana Desaparece rapidamente Um momento Depois vejo Várias Luzes Emparalhadas Atrás do médio Duas dessas luzes Aproximam do meu rosto Então vejo claramente Um rosto humano É de um homem Jovem de nariz Curvado O crânio E a parte inferior Desaparece por Nebulosidades A aparição Desvanece Após dois ou três segundos Sessão de 15 de setembro De 1921 Às 18 horas Na casa do príncipe Lumbormiski Vigilante Protogeli E Dejelski Outros experimentadores Senhores Gravia Príncipe Lumborm E Ossoy Muito rapidamente Fenomenosa Alguns pontos Fosforescentes Noventos Pela sala Com grande rapidez O senhor Ossoy Como vidente Anuncia uma coluna De luz Na altura de um homem Atrás do médio Um pouco A sua esquerda Primeiro é vista Apenas por ele Porém rapidamente Torna-se cada vez Mais precisa E todos a percebem Desta coluna Destaque-se de repente Dois pontos de luz Que chegam muito perto Do rosto Do senhor Ossoy Todos nós Vemos uma cabeça Que para Diante dele Que surpresa Recua vivamente A cabeça da entidade Afasta-se um pouco Mas depois Repete a mesma manobra Pausa Um ponto brilhante Aproxima-se lentamente Um abajur do sulfeto De zinco Colocado sobre a mesa Diante de nós Com o lado luminoso Voltado para a mesa O abajur eleva-se Muito alto Bruscamente Então vemos Como ele desce Lentamente E vai depositar-se Muito suavemente Nas mãos do príncipe Lumborn Ao final da sessão Aparece uma espécie Coroa luminosa Com raios De cima para baixo Produzindo listras Verticais Esta coluna Eleva-se Lenta e regularmente Até o teto Desaparece Bruscamente O fenômeno Durou cerca De 30 segundos Sessão de 29 de setembro De 1921 A 17 horas Na casa do príncipe Lumborn De 15 a 29 de setembro A sessão diária Tem sido medíocre Sem que seja possível Encontrarmos A causa disso Os fenômenos luminosos Em particular Tem sido muito fracos No dia 29 de setembro A sessão Está bem melhor Eu vigio Mão e pernas esquerdas Mão e pernas esquerdas O senhor D. Gelsky Vigia mão e pernas direita A minha direita A condensa Depois o irmão dela Um jovem De 20 anos Em seguida o médico Majocamos Colocamos sobre a mesa Um abajur de sulfeto De zinco Com um lado luminoso Voltado para O tampo da mesa Desde o início Vejo como se interpunha Entre a fresta luminosa Existente Entre o abajur e a mesa Uma massa opaca Da qual Destacam-se dois dedos Esses dedos Pegam um lápis Que está sobre a mesa Em cima de uma folha de papel Um fenômeno Um momento Depois vejo o lápis Que se ergue E começa a escrever A condensa T Tem exatamente As minhas impressões Depois de uma mão Me acarici Me dá tapinhas no ombro Vemos A seguir belas Inumeráveis luzes Bosquejos De rostos luminosos Esses rostos Aproximam-se do meu ouvido E ouço Sussurrar Algumas palavras Que não entendem Forma-se uma mão luminosa Que se aproxima de mim E toca minha testa Percebo muito os dedos Com temperatura normal A mão passa em torno Do círculo E toca todos os assistentes Sessão de 29 de setembro Às 21 horas Na casa do comandante M Da missão militar francesa O comandante Vige a mão esquerda E a mão direita Entre outros fenômenos Ocorro os seguintes Materialização Mais complexa Do que o normal Uma coluna esbraquiçada Forma-se atrás do médio E aproxima-se Um dos presentes O general polonês L O resto O rosto É claramente visível Com dois pontos luminosos Nos lábios A cabeça está na altura De um homem de pé De repente Uma voz abafada Como sempre Parece produzir-se Ao nível dos lábios O lábios da entidade Fala em alemão Trava-se uma longa conversa Com a aparição E o general Converso por outro lado Trivial O fenômeno durou bastante tempo Nove minutos no mínimo Sessão de 19 de abril 1922 Às 17 horas Na casa da senhorita Udi Zinska Assistem Professor Richer Vigilante da esquerda Senhora Udi Vigilante da direita Guell Senhores Osuí Que grave A luz é apagada Mas Pelas frestas Na porta Filtra-se Suficiente luz Para que as silhuetas Dos experimentadores Sejam desejas Aparecimento rápido De luminosidades Emparelhadas Eles vêm e vão Sobem e descem Até tocar os assistentes Quando se aproximam Um do outro As luzes Iluminam repetidamente Rostos mais ou menos Bem formados Eu distingo Em particular Um rosto Imperbe De um homem Ou de uma mulher jovem Todas as Aparições Tem a cabeça Envoltada Em um tecido leve Quando esse tecido Toca o rosto Qualquer um dos presentes Produz nele A impressão De uma Muselina Finíssima E tenue Os rostos São iluminados Ou pelos Dois pontos luminosos E habituais Nos lábios Ou por alguns Pontos luminosos Localizados Na ponta De dois dentes Voltados para eles Graças a claridade Que passa pelas frestas Da porta Vejo distintamente Uma mão escura Que vai tocar No seu grave E depois em mim Sessão de 21 de abril Às 17 horas Nas mesmas condições Vigilantes Professor Richey Doutor Geller Quando o médico Entre em transe Luzes para teatro Aparece Ilumina no rosto Incompletos E anavogados O professor Richey Sente duas mãos Que se apoiam Simultaneamente Em seus ombros Uma entidade Bem formada Contorna o círculo E toca a testa Dos presentes Deixando o local Tocado uma mancha luminosa Que persiste ao longo tempo Por longo tempo Vários minutos Com alternativas De luminosidade Mais forte Mais fraca Sessão de 30 de abril Às 17 horas Na Sociedade Polonesa De Estudos Psicos Vigilantes Professor Richey E Doutor Geller Assistentes Senhores Grave é Oswick Senhorita Oswick E senhor De Gelsky Após alguns contatos Aparecem as luzes Eu vejo três simultaneamente Em planos de frente Duas flutuam Por cima do grupo Dos presentes Essas duas luzes Vão enquanto uma Da outra E se unem Houve-se então Claramente um barulho De beijos Logo a seguir Uma conversa trivial Em polonês Estou chegando agora Para as sessões Do Instituto Metropsica Internacional Como iremos ver Apesar da mais completa Vigilância As manifestações São iguais E citaremos apenas As mais notáveis Doutor Geller de 1922 às 21 horas na sala do professor enchei a sessão notável dividida em dois tempos depois de jantar na casa do professor enchei nós instalamos para a sessão nos instalamos para a sessão vigilantes da esquerda trouxer vigilante da direita passou o enclanche a colocação médio professor enchei senhor de grau grau monte doutor guelli senhorita guelli senhor enchei senhor de de geos que trouxer uma plancha médio escuridão muito longa espera cerca de meia hora sem nenhum fenômeno o médio dorme profundamente ouve-se a sua respiração tranquila e plástica houve um momento em que ele sofre alguns estremecimentos mas voltou a adormecer nestas condições os vigilantes precisam mover as mãos do médio suave rapidamente para tirar do som para fundo sem acordar é claro é uma manobra delicada o professor em clãs após várias tentativas que eles finalmente conseguem e imediatamente os fenômenos começam o médio sofre o tremor de todo o seu corpo e geme a seguir uma luz do tamanho de um vagalume atravessa rapidamente o grupo ter de o senhor de grama ao senhor leclanche depois outras luzes aparecem ao redor do médio acima dele o professor enchei os pro e o professor leclanche acusam contatos uma neblina em forma de disco a largura de duas mãos atravessa pelo grupo e desaparece ao lado do professor leclanche de repente duas luzes muito brilhantes são vistos ao lado do professor leclanche imediatamente ele este sente-se violentamente copiado no rosto e nas costas o médio também recebe golpes muito fortes e acorda a sessão interrompida o médio fuma bebe chá e um pequeno cálice de conhaque a sessão recomeça após um quarto de hora na nesta segunda parte a senhorita lebert filho do professor riche participa da sessão e vigiar a mão direita do médio a senhorita gele vigiar a mão esquerda colocação a senhorita lebert doutor gele de gels que senhorita riche professor leclanche professor riche senhor de gremont de gremont senhorita gele os fenômen são imediatos a senhorita lebert a gente percebe e aí e aí e atrás de sua cadeira presença de um de um ser que dá batido no encosto e algumas luminosidades são vistas acima da senhorita leberti ao redor do médio são pequenos e numerosos elas movem lentamente aproximam-se e afastam-se dos circunstantes e às vezes sobem muito alto a senhorita leberti sente-se beijada várias vezes dois braços apoiam-se em seus ombros duas vezes o doutor gele sente um beijo na testa dado por uns lápis mornos mornos ouve-se uma voz confusa ao ouvido da senhorita leberti a senhorita leberti não entendeu o significado das palavras pronunciadas repentidamente repentidamente ao lado da senhorita leberti vê-se o bosquejo de um rosto luminoso em seguida duas luzes emparagadas sobem cerca de um metro e cinquenta por cima do médio ouve-se claramente ao revoir e as luzes afastam-se soam três golpes violentos dados nas costas do médio que acorda sessão de 5 de dezembro a 16 no grande salão do imi a sessão compreende três partes a primeira parte vigilante da direita senhor é esse vigilante da esquerda professor richê assistam ocupados a seguinte ordem médio professor richê eugênio cacau deputado provincial de saúne et loury senhores corneli cormelie de geos que fortune guelli senhorita esse senhor é esse as mãos de todos médios e assistentes famados com um fio de lã atada a cada punho de forma que qualquer movimento superior a 20 centímetros é impossível tanto para o médio quanto para cada um dos presentes as lãs elétricas são apagadas percebe-se então que as cortinas opacas da janela à esquerda da sala foram mal fechadas e deixam passar de cima até embaixo um rabo de luz bastante viva depois de um tempo o senhor e o senhor é se acusa contatos com o seu braço esquerdo médio james se agita um pouco sua cadeira mexe-se ligeiramente para a direita como se quisesse defender o médio da fresta da de luz uma poltrona apesar do que está atrás do senhor é chega primeiro até o contato com isso e depois é empurrada de volta para a janela que deixa entrar a luz o médio acorda verifique se então a referida poltrona girou de frente para trás com os braços empurrando a cortina com a evidente mas irrealizada intenção de obstruir a segunda parte iguais condições de fechamento de posse vigilância do médio vigilância recíproca a luz que bebeu chá em um pequeno calço de conhaque vigilante da direita senhorita s vigilante da esquerda seu cacau colocação senhorita s o s de doutor gale e senhores fortuna e de geos que cornelia e cacau o professor enchei está sentado fora do ciclo em um canapé é quase imediatamente depois de apagarmos a luz a senhorita essa acusa contato com seu braço esquerdo algumas luz muito livres do tamanho de uma ervilha atravessa o ciclo e descreve circuitos variados várias vezes percebem-se luminosidades menos vivas porém grandes em oval ou em disco as dimensões aproximadas de um rosto normal essas luminosidades são ditas porém efêmeras às vezes essas luzes elas elevam-se muito parece atingir o teto aproxima-se dos presentes especialmente para senhorita s do senhor cacau do senhor cornelia no momento preciso do contato das luzes com esses experimentadores eles dizem fui tocado ou fui beijado a senhorita s sente por três vezes dois braços que o abraçam que abraçam apoiando as mãos em seus ombros depois ela sente-se beijado na testa esses contatos são muito saudáveis nunca na brusquidão o senhor s experimenta as sensações semelhantes o mesmo acontece com o senhor cacau as sensações dos dois vigilantes são às vezes simultaneamente sessão de 11 de dezembro de 1922 os vigilantes senhor rené sudre senhorita de senhorita de ser assistem doutor guedes senhor senhora s senhora c e alguns pares de luz passam diante de todos os presentes que ao contato desses pares de luz sentem-se beijados por lábios mornos apenas com doutor guedes não acontece a senhorita s recebe um beijo na face esquerda mais distante do médio percebe-se a luminosidade do fenômeno rosto da senhorita s e ao lado a silhueta do rosto sobrenatural que abeja sessão de 12 de dezembro de 1922 o vigilante doutor ponto riona ponto aí noite e se hoje a minha assistem senhor e senhora s senhor connelli e senhora m doutor guedes senhor de jelsky após dez minutos os fenômenos começam os contatos contatos nos vigilantes lindas luzes umas pequenas e muito brilhantes outras difusem uma espécie de nebulos daqui o tamanho de um rosto humano essas luzes descrevem são ciclos variados e às vezes eleve-se muito sempre que entra em contato com o experimentador ele disse fui tocado ou fui beijado por um momento médio aparece rodeado por um ânimo vagamente fosforescente e o senhor jamia sente-se beijado longo e freqüentemente doutor fonton e um noite igualmente declara em contato de lábios muito preciso a sessão de 15 dezembro vigilantes marcel prevoz de senhorita s assistem a senhorita p doutor ponto senhorita s senhor connelli e senhorita x considera-me no dever de expor aqui o ditão pessoal do doutor ponto de um noite iremos ver suas impressões conhecidas com as minhas o abaixo assinado o doutor junto em um noite diretor da escola de medicina de tá na tá na na rive mesmo correspondente da academia de medicina teste ter assistido na casa doutor guelho do instituto terá assinado metopsique na terça-feira 12 na sexta-feira 15 de dezembro 1922 algumas sessões metopsique declara ter comprovado os seguintes fatos que se aparecem dignos de serem relatados primeiro sessão de terça de terça-feira 12 de dezembro de 1922 às quatro e meia eu atuava com eu atuava como vigilante segurava a mão esquerda do médio enganchando enganchando meu dedo mínimo mínimo da mão direita ou na no da esquerda do médio não deixei nem por um momento de manter esse contato da mesma forma meu dedo meu dedo mínimo esquerda estava segurando o dedo mínimo direito a minha colateral a senhorita em mim a minha perna e meu peito e meu pé direito pressionando o pé e a perna esquerda do médio não perderam esse contato por um momento houve três pequenas sessões separado por intervalo de cerca de 10 minutos primeira sessão e vi luminosidades fosforescentes formaram-se dos lados e atrás do médio tive a impressão de que eu senti alguma coisa indefinível estava se formando ao meu lado então senti contatos por diferentes vezes nas costas nas partes laterais do tórax por mãos bastante resistentes que me pressionava e davam tapinhas outras vezes eles me batiam com mais força mas sem chegar a mim causa dor na altura da uma plata direito uma mão bateu em mim três vezes seguidas como acontece quando entre muitas pessoas querendo chamar atenção de alguém que está à nossa frente em contato de mãos era esse contato de mãos era suave e brando e feito por uma superfície que variava do tamanho da palma da mão ou de um prato várias vezes cadeiras foram movidas e muita dela dela tiver impressão junto à perna e coxa direito de contato de com um animal do tamanho de um cachorro o médio dormia mal a segunda sessão senti novas pressões depois surgiram luminosidades flutuantes hora se formando à direita e à esquerda do meio hora em móveis e depois circulando pela sala a alguma distância quando essa luminosidade passava por mim eu notava no rosto ou nas mãos às vezes em ambas sucessivamente contato como de um lenço ou de uma faixa de seda que passava rapidamente desta vez também o médio dormia mal ele teve como em outras ocasiões alguns sobressaltos gemia no momento da produção dos fenômenos que mencionei esses sobressaltos eram procedidos por uma espécie de tremor que acompanhado pela produção de vapores leves um tanto luminoso formava um halo e uma espécie de fosforescência no rosto do médio e permitiam ter ver o aparecimento consecutivo de fenômenos anormais terceira sessão o médio adormeceu logo e profundamente muito melhor do que antes os tremores e sobressaltos principalmente da mão e no tórax apareceram mais profundamente percebi novos tocamentos suaps e empurrões bastante fortes depois de variar várias luminosidades passaram como da vez anterior uma delas voltou para mim tô como na testa sentindo mesmo momento um esfregamento das mãos como de um pano depois do ponto da minha testa depois no ponto da minha testa onde a luz me tocou eu fui beijar de forma mais inconfundível da forma mais inconfundível beijo frio cuja sensação desapareceu rapidamente isso durou apenas alguns segundos quando a luz desapareceu desvanecendo-se a bastante altura entre o médio e a pessoa à minha frente no outro lado da mesa eu ouvi pronunciar a uma voz louca duas palavras confusas pouco depois senti no meu rosto como que a fricção de um pano de lã ou antes uma cabeleira ou barba comprida um pouco mais tarde senti na altura da faça esquerda por duas vezes uns lábios que me beijavam na face no mesmo lugar beijo bem diferente do primeiro beijo os cálidos apoiados prolongados tanto que sua impressão permaneceu por mim por muito tempo pelo menos 10 minutos a sessão foi encerrada ele permanecia em minha face a impressão daqueles beijos sessão de sexta-feira 15 de dezembro 1922 às quatro e meia ouvi duas sessões separados por um breve intervalo de 10 minutos durante as duas essas duas sessões ocupei o mesmo lugar à esquerda do médio separado dele por marcel prevoche que servia como vigilante primeira sessão só vimos só vinha em momentos diferentes algumas duas que circulavam pela sala uma delas passou entre mim minha cabeça de marcel prevoche não senti nada segunda sessão vi várias luzes circularem e na mesa minha frente estava um pedaço de papelão invernizado como uma substância maleável capaz de receber impressões aquele papelão foi elevado depois de cair sobre a minha cabeça me acertando com força para dali cair sobre a mesa quase no lugar onde estava antes mas virado do outro lado ouvi barulho barulho de beijo da mesma forma ruído feito pelo movimento pelo movimento de uma mesa pesada e de fato pude verificar após a sessão de um ano que uma mesinha que uma mesinha relador muito pesada com tempo o tampo de mármore havia mudado de lugar e nesta mesinha relador havia um lápis e algumas folhas de papel de cartas com timbre do instituto mais com si e um desses lápis foi atirado ao ar e caiu na ponta da mesa onde nós estávamos sobre a ceorita x o lápis portanto foi arrancado da mesa onde estava para ser jogado por cima da cabeça do médio através de outra mesa sobre o experimentador mais distante quando o médio acordou pude verificar que em uma das folhas de papel havia sido traçados a lápis preto certos sinais que parecem exatamente letras da escrita francesa comum mas era impossível ler e entender qualquer coisa comprovei que faltava um dos dois lápis que não era outro senão aquele que tinha caído sobre a a sessão de 17 de dezembro de 1922 doutor fonton e um noite a sessão de 17 dezembro de 1922 as as 17 horas no instituto metopsi vigilante marcel preveroste pregoste marquesa de b assistem senhorita de marcel pregoste seu de geos que doutor gale senhorita x ordem de colocação luz que marcel pregoste o senhor de geos que senhorita p senhorita x doutor gale marques de b depois de cinco minutos os fenômenos começam contatos com a senhorita b depois com marcel pregoste sua cadeira é fortemente puxada para trás e três violentos golpes são desferidos em suas costas cujo ruído é ouvido por todos lindas luz aparecem à direita e à esquerda do médio descrevem seus ciclos atuais e chegam ao contato com marcel pregoste a senhorita de b os dois sentem se beijado ou se o barulho de beijos sessão do dia 17 dezembro às 21 horas o vigilante doutor hoste seu a erro a erro a georgis o agi orgis assistem doutor gale e senhor de geos que algumas belas luz são formadas atrás do médio e aparentemente longe dele de um metro a um cinquenta metros de distância os vejões sentem os contatos e beijos depois de uma linda nebulosa fosso florescente e do tamanho de um rosto humano aproxima-se do doutor a georgis e do doutor hoste bem perto de suas cabeças eles veem claramente um rosto luminoso bem formado eles aqui a respeito aí cheio respeita a ato do doutor hoste em algumas luzes fosforescente acende-se ao lado da cabeça do nerd avanço para os presentes sinto um beijo na testa da por uma boca úmida como se fosse uma boca humana em vez de dois lábios luminosos lentamente se afastando de mim que se movem proferindo algumas palavras em uma língua estrangeira a massa luminosa aumenta de superfície depois ela parecia ter de 10 a 15 centímetros de altura vai até o seu a georgis este anuncia imediatamente que tem diante dos olhos três quatro quartos do rosto luminoso de um homem do qual vê os olhos o nariz o bigode e os lábios um ou dois minutos depois de uma luminosidade indefinida dirige-se ao meu rosto sinto-me um beijo na testa e no rosto mascaris como de como que de mãos humanas outros contatos luminosos e vive sucede-se precipitadamente em meu rosto cabeceiros nas 50 sessões da primavera em que participaram sucessivamente os signatários do ditamos fenômenos luminosos foram mais marcantes do que as sessões agora citadas o médio estava em um estado de saúde deplorável e suas faculdades sofriam de efeitos sofriam os efeitos disso nas sessões em que as luzes foram vistas elas eram inteiramente idênticas ás já descritas vou me me contentar em citar estratos das atas de dois dos experimentadores e os senhores ou de ministro e o doutor burbon na sessão do dia 2 de maio 21 e 30 no do instituto metropsico vigilante na esquerda professor valeu vigilante da direita polo ginestre extrato da ato de polo ginestre e depois de perceber-se uma luz e é ao é ao parecer um pequeno globo de forma oval e deve ter uma sensação de um rosto viscoso se aproximando do meio como se fosse me beijar o que causa em mim certa repugnância e depois junto ao meu ouvido murmure-se algumas palavras de forma entrecortada como que apoiando os lábios não entendo o significado delas mas certamente são palavras durante esse período de tempo a luz flutua a minha esquerda acima da minha cabeça a voz extingue-se repetidamente a pressão de que alguém está presente desaparece o fenômeno o sessão do dia 2 de maio a 21 e 30 no instituto metropsico assistem o professor cunel doutor chalvet doutor host e doutor burbon doutor guélio doutor burbon doutor burbon vejo a mão e perna direita extrato do ditando do doutor burbon sinto uma ligeira fricção na sobrancelha esquerda e vejo uma luz viva não muito longe dos meus olhos olhei para ela sem virar a cabeça tão atentamente como pude tinha a cor ligeiramente azulada de arco elétrico era muito viva sem ser incômodo apesar da proximidade 4 a 5 centímetros nenhum ruído acompanhou esta manifestação mas percebi nitidamente o cheiro de ozônio ela se apagou depois de brilhar por dois ou três segundos além disso antes de vê-la ouço os pesquisadores a minha frente anunciaram que estão vendo uma luz depois ela se apresentou a mim primeiro atrás atrás e acima da minha cabeça o ozônio além da oxidação lenta do fósforo e de circunstâncias químico particulares inúteis se lembrar que isso é produzido em manifestações de energia elétrica e como vemos todos os depoimentos conhecidos os outros experimentadores declararam as mesmas impressões telecinesia e sensação de tocamentos e contatos estas duas ordens de fenômenos são geralmente conexos telecinesia os fenômenos da telecinesia são a coisa mais frequente com música quase sempre são completamente satisfatórios de fato médio não poderia pelo menos a maioria deles produzido de forma fraudulenta em primeiro lugar jamais tiveram por objeto a própria mesa de experiência esta mesa em torno da qual os experimentadores se sentam e formam a corrente não tem outro propósito se não permitir repousar os antebraços e evitar o cansaço excessivo os movimentos telecinéticos são sempre executados à distância do médio e sem qualquer contato com a sua pessoa da sua pessoa frequentemente são muito complicados objetos muito pesados cadeiras poltronas mesas são deslocados em várias direções arremessados longe dos presentes colocados sobre a mesa de experiência passando por cima da cabeça dos experimentadores às vezes descreve trajetórios complicados sempre com notável segurança apesar da escuridão para produzir os deslocamentos desta ordem por meio normais existem apenas dois procedimentos possíveis a utilizando utilização de um cúmplice cúmplice invisível que circulasse pela sala b o funcionamento do sistema de cordas com alavancas polis de reflexão etc recordando a descrição dado no ditando dos 34 sobre as condições de vigilância comprovação verifique-se imediatamente que nenhum nem outros referidos procedimentos de fraude era possível nas nossas sessões tocamentos três tipos tem sensação de tocamento ou contato pode ser distinguido nas sessões com o gusik primeiro os tocamentos dão a impressão de serem produzidos por mãos e por uma cabeça humana os beijos com sensação de lábios mornos são muito frequentes nesses casos a visão e o tato concordam porque os rostos geralmente são luminosos como expliquei antes os tocamentos das mãos também são realmente muito atentos um dos fenômenos maior tá consiste na sensação simultânea de duas mãos frequentemente qualquer um dos experimentadores vigilantes sente seus ombros segurados com duas mãos ele ela ele então tem a certeza matemática de que não pode proceder de uma fraude do médio do qual ele mesmo está segurando uma das mãos naquele momento segundo e quando a força de gusik é menor os contatos e tocamentos parece ser produzido por mim o membros com outros a questão impressão verdadeira mais e menos interessante do que a dos membros bem formados terceiro por último muito frequentemente os toques não dão a impressão de formas humanas materializadas mas de forma de animais esta é uma das peculiaridades mais notáveis da mediunidade de gusik ocorre então como se um animal do tamanho muito variável fosse o autor desses contatos percebe seu efeito de ser acariciado esfregando, movido, lambido ou arranhado a maioria dessas formas animais lembra o cachorro às vezes lembra outros animais esquilos, gatos, etc nota curiosa é excepcional que essas manifestações animais sejam acompanhadas por fenômenos luminosos elas não podem portanto ser apreciadas apreciadas mais do que pelo toque tais fenômenos merecem um estudo sério em primeiro lugar seria necessário acostumar a gusik a tolerar uma ligeira iluminação seria necessário também fotografar essas formas de animais até que esse duplo desiderato desiderato seja realizado antes de conhecer as atas que se seguem pedimos ao leitor que pegue novamente o ditame dos 34 e o leia com atenção as precauções para vigilância e a comprovação sempre foram as mesmas nesta série de experiências conclui-se dessas precauções que devem ser consideradas inadmissíveis qualquer hipótese de fraude com base nas seguintes condições a. liberação de uma ou ambas as mãos do médium b. uso de quaisquer instrumentos ou objeto por ele trazidos preparação da saúde, uso de fios, anéis, etc c. a ação de um cúmplice resta a hipótese da fraude do médium usando os pés é verdade que não achamos útil amarrar suas pernas mas houve as seguintes razões para isso a. os paus da cadeira do médium as cadeiras dos vigilantes as pernas deixam formavam uma barreira intransponível por trás das pernas de Guzzi b. os vigilantes nunca perderam contato com as pernas do médium e elas estavam tão fortemente apertadas porque as deles entre as deles que Guzzi depois de algumas sessões apresentava esquimoses cutâneas ao nível dos cúndilos internos do fêmur seu médium mantinha uma imobilidade absoluta e existe a segurança de que não executou nenhum dos movimentos complexos que seriam essenciais para projetar uma de suas pernas para trás de mesmo admitindo que por um possível por um impossível Guzzi que tivesse deixado livre uma de suas pernas jamais ele teria produzido por este meio outra coisa sendo um fenômeno muito elementares como por exemplo contato com as pernas ou braços de seus vigilantes um movimento de objetos colocados muito perto dele por conseguinte mesmo com essa hipótese a grande maioria dos fenômenos continuaria sendo inexplicável consideremos apenas citar útil a seguir as seções realizadas sobre a vigilância absoluta descrito no digitando 234 nesta série de sessões os fenômenos foram relativamente menos importantes do que nas sessões de inverno por causa do frágil estado de saúde Guzzi que atacar de bronquite com febre e anemia profunda nem por isso eles têm sido menos probatórios para não encorrer no reproche que nos foi feito de não publicarmos os nossos documentos na IPNOS e de nos contentarmos por uma seleção publicaremos as nossas atos como elas são pedimos apenas ao editor que desculpe a chatice desta publicação não depende de nós evitá-lo sessão de 9 de abril de 1923 às 16h30 no laboratório do IMI experimentadores professor Richer, Raymond P senhorita Sudri senhor Sudri, senhorita P senhorita G doutor Gelli e senhor Dejelski o professor Richer vigia a mão esquerda o senhor P vigia a mão direita as precauções são tomadas integralmente a luz é desligada quando os experimentadores estão amarrados pelos pulsos por meio de pequenos cadeados e os pulsos do médio estão presos por cordões selados muito curtos aos pulsos dos dois vigilantes as portas estão trancadas e lacradas o médio foi totalmente despido e vestido com um pijama sem bolsos de nossa propriedade Guzik está muito cansado de uma viagem de cinco dias ele tosse e está com muita febre a sessão é dividida em duas partes primeira parte o longo espera durante a pausa os experimentadores falam em voz baixa nenhum fenômeno importante transe incompleto no médio que dorme agitado por alguns tremores o senhor Raymond P anuncia alguns contatos esses contatos são produzidos como por um corpo rubundo ou recheado com crina ou como pela pata de um animal verifique-se no braço esquerdo no ombro e na cabeça a sessão é interrompida por causa da tosse que acorda o médio segunda parte às 18 horas fenômenos tão fracos como na primeira parte mas os contatos acontecem sobre o professor Richer eis as suas anotações após 40 minutos de completa escuridão nada então eu sinto um leve contato um toque do meu lado esquerdo pouco depois como se Guzik tivesse adivinhado que eu presumia que ele era capaz de produzir aquele contato com sua cabeça ele trouxe meu braço para trás e o levou até o contato com a jaula de metal atrás de mim então eu sinto entre a jaula e meu cotovelo um leve roçar com uma coisa macia é impossível ser sua cabeça ou qualquer parte do seu corpo pouco depois o médio acorda sessão de 10 de abril 1923 às 16h30 laboratório do IME experimentadores senhor Cornelier senhorita C senhorita P senhor Raymond P doutor Gellin vigilante à direita senhor Cornelier vigilante à esquerda senhor Raymond P inspeção habitual do médio da sala e dos experimentadores primeira parte após longa espera mantido pelos presentes com uma conversa em voz baixa o senhor Cornelier sente-se tocado e apalpado por todo o corpo ele tem a impressão de uma mão acariciando sua cabeça e peito que depois vai insinuar-se no bolso interno do seu paletó e tira seu lenço guardado nesse bolso esquerdo o médio é despertado por um ataque de tosse acendemos a luz e encontramos o lenço do senhor Cornelier sobre os joelhos dele este lenço aparece com quatro nus muito apertados em todos os quatro ângulos a vigilância das mãos foi perfeita os cordões selados estão intactos segunda parte nula sessão de 11 de abril de 1923 às 20h30 no laboratório do IMI experimentadores professor Leclanche do Instituto da França professor Cunel o cirurgião dos hospitais senhorita G senhor senhor Xavier Leclanche doutor Gueli e senhor Dejelski inspeção habitual da sala do médio e dos presentes o professor Leclanche vigia a mão direita a mão esquerda é vigiado pelo professor Cunel primeira parte escuridão conversas longas esperas cerca de meia hora o professor Cunel sente sente-se tocada anuncia contatos muito nítidos no braço braço direito na perna nas costas esses contatos dão a impressão de serem feitos por um membro cotó segunda parte o professor Cunel não assiste vigilante da esquerda o professor Leclanche vigilante da direita o senhor Xavier Leclanche as manifestações são rápidas do que na primeira são mais rápidas do que na primeira parte após oito ou dez minutos e mais fortes o professor Leclanche recebe um tapa na face esquerda ou seja a face mais afastada do médio o tapa é violento e doloroso a mão do médio imobilizada não podia ter produzido e nem o pé a vigilância das pernas era perfeita o professor Leclanche constantemente percebeu o joelho e o pé do médio em seguida percebeu-se algo assim como a materialização de uma forma animal do tamanho de um cachorro médio todos os presentes perceberam o cheiro característico muito forte cheiro de cachorro molhado que sempre acompanha as manifestações desta ordem este cheiro aparece no início a manifestação e desaparece instantaneamente com ele opção é a respiração ofegante como costuma ser a respiração dos cães a forma passa roçando o senhor Leclanche como por entre suas pernas depois por baixo da cadeira e finalmente as costas nesse momento o médio aporta sessão de 12 de abril de 1923 às 20h30 no laboratório do IMI inspeções costumeiras na sala do médio dos experimentadores assistem doutor doutor Vigilante da esquerda. Doutor Host. Vigilante da direita. Senhor O. Senhora O. Após uma breve espera, manifestação de uma forma animal, com seu cheiro característico, os dois vigilantes têm a impressão muito exata da presença de um cachorrinho que pula para sua cadeira, depois para os joelhos, esfrega-se neles e os acaricia. Parece estar brincando com sua cadeira, etc. Sessão de 12 de abril de 1923, a 16h30, no laboratório do IMI. Inspeção habitual do médio, da sala dos experimentadores. Assistem, professor Richer, senhor Garçon, senhor Sudre, senhorita S, doutor Guelli e o senhor Dejelski. Primeira parte. Vigilante da direita, professor Richer. Vigilante da esquerda, senhor Garçon. Longa espera, três quartos de hora, conversa trivial, recitação de versos pelo professor Richer. Não há nenhum outro fenômeno, além de alguns contatos com o professor Richer. Segunda parte. Vigilante da esquerda, senhor Garçon. Vigilante da direita, senhorita S. Após meia hora de espera, manifestação de uma forma canina, com o cheiro habitual. Esta forma passa esfregando a senhorita S embaixo da cadeira. Depois brinca com a carteirinha de mão que ela tem sobre os joelhos. Ela nota que alguém pega a leve e referida carteirinha. Após a sessão, ela é encontrada no chão, a um metro e meio, atrás da senhorita S. E à sua direita, a senhorita estava, portanto, entre o médio e a carteirinha de mão. Sessão de 14 de abril, 1923, às 21 horas, no grande salão do Instituto. Decepcionado com os escassos resultados obtidos nas sessões anteriores, decidimos abandonar o laboratório, que impressionava desfavoravelmente o médio. O laboratório produzia nele, segundo disse, a impressão de uma sala de cirurgia. A sessão de 14 de abril e as seguintes, exceto aquelas que ocorreram fora do Instituto, foram realizadas, algumas delas, no grande salão do IMI e na sala particular do Dr. Gueli, as outras. A fiscalização da sala foi sempre perfeita, conforme afirmando no ditame dos 34. O professor Kutani coloca selo nas portas e assina-os com o seu nome. O vigilante da esquerda, o professor Kutani, o vigilante da direita, o doutor Ren. A despeito da mudança de local, a sessão é médica, assinalada apenas por contatos muito unidos e repetidos sobre o seu cúnel. Esses contatos tiveram lugar sobre o tórax, à direita e nas costas. A vigilante das pernas foi perfeita, talvez até demais. O médio disse que sentiu incômodo durante o trânsito pela pressão exercida sobre seus joelhos. Após uma suspensão de um quarto de hora, a sessão é retomada. Nas mesmas condições, nenhum fenômeno ocorre. Sessão de 15 de abril de 1923, às 16h30. Na sala particular, doutor Guellen. Experimentadores, professor Leclanche, senhor Xavier Leclanche. Conde, Potocchi, doutor Guellen, senhorita G e senhorita D. Vigilante da esquerda, senhor Xavier Leclanche. Vigilante da direita, senhorita D. Inspeção costumeira do médio, dos experimentadores da sala. O professor Leclanche coloca e assina os lacres na sala. Primeira parte, espera de um quarto de hora. Conversa trivial e voz baixa. Depois, transe do médio, sinalizado por alguns tremores de suas mãos. Os dois vigilantes anunciam contatos e tapas. Depois, ele tem a impressão de uma forma animal que esfreja. E acaricia suas pernas, flanques e costas. Segunda parte, transe rápido do médio, manifestações semelhantes às precedentes. Depois, fenômenos telecinênticos importantes. Sobrou uma mesa localizada através do senhor Xavier Leclanche. A um metro e meio do médio, havia uma bandeja de cobre marroquina. Essa bandeja é pegada lançada ao chão com os objetos que continham cinzeiro carto de fósseis. Percebe-se ruídos de passos muito claros ao redor do círculo. Novamente, a bandeja de cobre é apanhada no chão, elevada, provavelmente muito alta. A seguir, solta, cai um estrépito, tal que o médio acorda bruscamente. A luz é acendida, os lacres nas portas, as ligaduras nos pulsos do médio, as correntes com cadeado nos experimentadores, tudo está intacto. Vemos a bandeja de cobre no chão, atrás do senhor Xavier Leclanche. Colocado, portanto, dentro do médio e a bandeja. Ao lado da bandeja está o lenço da senhorita D, que ela tinha sobre os joelhos no início da segunda parte. O lenço tem um nó em três de suas pontas. Sessão 16 de abril, 1923, às 20h30. No grande salão do Instituto, experimentadores. Professor Richer, senhorita Leberte, senhor Sudre, doutor Gueli, o senhor Dejelski. Vigilante da esquerda, professor Richer. Vigilante da direita, senhor Leberte, filho do último citado. Inspeção habitual do médio, os presentes da sala, primeira parte. Após uma breve espera durante a qual o professor Richer recita, veste em voz baixa, o médio estremece e cai em transe. Os vigilantes percebem contato com os braços, pernas e costas. Soam alguns tapas, percebidos por eles. Um é recebido pelo professor em pleno rosto, na face, e o outro pela senhorita Leberte, no peito. Ouve-se barulho de passos. O médio é despertado por um ataque de tosse. Segunda parte. Mesmas condições. Contatos prolongados nos vigilantes. Ruído de passos. Umas cadeiras deslocam-se ruidosamente. Alguns lápis que estão sobre uma mesa, um metro atrás do médio. Levanta-se, movem-se. Ouve-se o rumor de um lápis que escreve. De repente, uma pesada cadeira é transportada sobre a mesa de experiência. Por cima das nossas cabeças, sem tocar ninguém, e fica deitado sobre a mesa. É uma cadeira de assento acolchoado, que pesa 5 quilos. Marcamos exatamente o lugar onde estava. Era a 1,50m do médio. Atrás da senhorita Leberte. Comprovamos que um papel branco colocado em uma mesa, que fica atrás do médio, com lápis, contém sinais legíveis de escrita. Nota do professor Richer. A ata sumária da sessão da segunda-feira, 16 de abril, às 20h. A sessão de segunda-feira, dia 16 de abril, 1923, foi muito boa, muito bela e muito simples. Não anoto nada além de um fato brilhante. A mesa, Guzik. Eu, a sua esquerda, minha filha Adélia Leberte, a sua direita, com as mãos amarradas, com a fita lacrada, com o selo. Impossível de ser desamarrada. Eu havia verificado que o lacre era forte e que a fita não podia ser removida. Tanto na mão direita quanto na mão esquerda. De G. Ele não faz nenhum movimento nenhum. Meu joelho ao lado dele. Meu joelho ao lado dele. Da mesma forma com a... Com a dela. Outras pessoas presentes estão amarradas com correntinhas fechadas com cadeado. Ouvimos então certos barulhos atrás de Guzik. É como se alguém tocasse a mesa por trás de nós. Então, de repente, uma cadeira transportada sobre a mesa. Cadeira bem pesada e grossa. Minha filha sentiu como passava entre ela e Guzik. Quanto pesa esta cadeira? Pergunta. Cinco quilos. Havia alguns traços de lápis nos papéis atrás de nós. Antes da sessão. Tínhamos verificado de que não havia nenhum vestido de escrita. Sessão de 17 de abril de 1923, a 16h30, no Salão do Dr. Geller. Assistem o Sr. Raymond P. Onde descer o Dr. Geller, Srta G. e o Sr. D. Gelsky. Inspeção habitual do médico. Dos experimentadores e da sala. As portas são lacradas pelo Sr. D. C. Vigilante da direita. Sr. D. C. Vigilante da esquerda, Sr. P. Primeira parte. Depois de uma breve espera, algumas manifestações das quais o Sr. D. C. é objeto. Sente-se apalpado, esfregado, batido no lado esquerdo, nas costas. Declara ter inteiramente a impressão de que um animal está ao seu lado. Essas manifestações são intermitentes. Param ou voltam ao mesmo tempo em que aparecem. Percebe-se um cheiro desagradável de cachorro molhado. O cheiro que instantaneamente desaparece quando as manifestações cessam. Percebe-se barulho de passo, muito nitidamente atrás dos dois vigilantes. Segunda parte. Os mesmos fenômenos são reproduzidos, mas desta vez são acentuados. Principalmente no que diz respeito ao Sr. P. Ele declara ter a impressão de que um animal muito grande é ao seu lado. Ele declara ter a impressão da presença de um animal muito grande é ao seu lado. Percebe um contato prolongado em seu ombro direito. Recebe alguns tapas nas costas e na cabeça. Ouve-se barulho de passo. Gustavo Guelli, diretor do Instituto Metapsica Internacional. Hectoplasma e clarimidência. O que é 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 que é